A polícia civil prendeu uma idosa, 66 anos, suspeita de entregar as netas a um tarado que abusava sexualmente das meninas em troca de dinheiro e comida. Isso é absurdo, gente. Aconteceu em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. A repórter Jéssica Casper, ao vivo, tem mais detalhes do caso. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para ti, Mota, e a todos que nos acompanham. Essa idosa de 66 anos, então, foi presa ontem em Uruguaiana, junto com esse homem que abusava dessas crianças. A avó consentia que esse homem cometesse os abusos em troca de dinheiro e de alimentos. Ele abusava... Junto dessa avó, era uma pessoa conhecida da região e aproveitava, então, os momentos em que ele estava na residência para abusar dessas crianças. O pai dessas vítimas morava junto com a família, mas a polícia ainda não sabe, né, se ele consentia também com esses abusos. Inclusive, Mota, a investigação começou no ano de 2020, quando os abusos foram denunciados aí por conselheiros tutelares que já visitavam a residência e já sabiam, então, do caso de abuso. A justiça chegou a negar o... ...avó e desse homem. Após um recurso, então, do Ministério Público, a polícia conseguiu prender ontem preventivamente a avó. Esse homem que abusava das crianças já fazia muito tempo, Mota. Então, fica sempre esse alerta, né, para quando a gente tem algum conhecido que vai na nossa residência, daqui a pouco as crianças começam a mudar também de comportamento. É preciso sempre ter muito cuidado também com quem a gente vai deixar as crianças, justamente para que não aconteça esse tipo de abuso até mesmo dentro da própria residência, Mota. Agora, que horror! A própria avó, né, que a mãe, a gente chama da mamãe doce, né, que é a mamãe que faz as vontades de todos os netos. Mamãe duplamente, né, avó é isso, né, a figura mais doce que existe, fazer um absurdo como esse, ser conivente com os abusos cometidos contra as próprias netas por causa de... Ah, mas estava precisando de dinheiro, estava passando fome. Nada justifica uma atitude, né, dantesca, uma atitude deplorável por parte desta velhota vagabunda, porque não há outra definição, não há outro adjetivo a ser utilizado para uma criatura que vende, ela vendeu as netas para esse tarado. Eu não sei quem é pior, se é o vagabundo do maníaco sexual ou a avó que aceitou isso em troca de dinheiro e de comida. É impressionante, imagina a cabeça dessas meninas, confiar em quem? Ela pode, com a atitude que ela tomou, que essa velha vagabunda tomou, ela pode ter destruído a vida dessas crianças para o resto da vida. Em quem essas crianças vão confiar? Se não podem confiar, né, não puderam confiar nem na própria avó, que fez isso. Que absurdo é esse, gente? E não é o primeiro caso muito parecido com isso, aconteceu recentemente no litoral norte, em Bé, com aquele empresário, vagabundo, pedófilo, que também aí comprava as mães, né, para manter relações sexuais, para estuprar, para abusar sexualmente dos filhos dessas mães lá do litoral norte. E algumas também participavam das sessões de... Bom, não preciso detalhar, mas é um absurdo isso, meu Deus do céu. O que está acontecendo com a... A nossa sociedade está doente, as pessoas estão doentes, só pode ser o, né, o final dos tempos, não é possível. Eu tenho ainda a Jéssica Casper, não? Cadê a Jéssica? Pois não, Jéssica? Mota, o que mais choca também é que a justiça já sabia desse caso desde o ano de 2020, ou seja, já são três anos aguardando por justiça, né, pela justiça que tinha legado a prisão, e somente agora, então, o Ministério Público conseguiu recorrer dessa decisão. Vamos ouvir o delegado do caso. Foi feito um pedido de prisão preventiva da avó, dessas menores, bem como do suspeito, que era um amigo da família e que frequentava a residência. Essas menores, elas moravam com a avó e com o pai na casa da avó, que era, então, quem tinha, vamos dizer assim, o comando familiar. E essa avó das menores, ela promovia encontros entre amigos de jogatina, carteado, enfim, e através dessa proximidade, esse suspeito passou a usar sexualmente dessas menores. A menora de 11 anos relatou apenas, então, somente um abuso, em que o suspeito passava as mãos pelas partes íntimas dessa menora, enquanto que a de 13 anos relatou atos reiterados de abuso sexual consumado. Essa avó, ela acabou sendo responsabilizada porque ficou demonstrada na investigação que ela consentia com esses atos, não fazendo nada para impedir e ainda recebendo dinheiro e alimentos em troca. Então, Mota, a gente viu, então, do delegado, né, que a avó levava os amigos para a residência para jogar cartas, enfim, se divertir, ter momentos de lazer. E esses amigos da avó, então, né, inclusive esse homem, é que aproveitava esse momento que estava na residência para abusar dessas meninas, né, uma de 11 e a outra de 13 anos, que aí já estavam sendo abusadas. Desde o ano de 2020, a polícia ainda não confirmou se antes desse ano, quando os conselheiros tutelares, né, fizeram a denúncia, se elas já estavam sendo abusadas. Mas a gente fica pensando três anos para o Ministério Público aí conseguir reverter essa decisão da prisão preventiva, tanto da avó quanto do abusador. A gente fica pensando também agora, Mota, que tipo de vida que essas crianças vão ter daqui para frente, né, que jeito que vão viver com esse trauma de terem sido abusadas aí com 11 e com 13 anos. É, e não só serem abusadas, né, mas com a concordância, ou seja, com a participação da avó, da própria avó paterna. É lamentável isso. Agora, é revoltante também o detalhe que a Jéssica mostrou aí, né, que em 2020 já se tinha denúncia e a justiça demorou três anos. E graças ao esforço da Polícia Civil, né, a equipe comandada pelo delegado Matheus, que você acompanhou agora há pouco, e também graças ao Ministério Público, depois desses três anos. Eu fico imaginando, porque muita coisa deve ter acontecido de 2020 para cá. Será que o juiz que recebeu a denúncia, ou a juíza, eu não sei se o magistrado ou magistrada, isso não importa, mas será que não vai pesar na consciência dessas autoridades, desses representantes, desse poder tão importante que é o Poder Judiciário, será que não pesa na consciência dessas pessoas? As pessoas demoraram três anos para decretar a prisão preventiva desta velha vagabunda e deste maníaco safado sem vergonha. Três anos, 2020, 21, 22, 23, três anos em que essa garota, há de 11 anos, falou que foi uma vez só, né, e que não houve a chamada conjunção carnal. Mas no caso da menina de 13, foram reiteradas vezes, né, foram vários abusos por parte do mesmo maníaco, e a avó recebendo dinheiro e recebendo comida. Devia gastar tudo na jogatina, essa velha vagabunda, sem vergonha. Que absurdo, meu Deus do céu. E eu repito, imagine o trauma, imagine em quem essas meninas vão confiar. Me fale, em quem que elas vão poder confiar, se com essa idade aí, né, porque elas devem, elas deviam saber que a avó recebia dinheiro, né, para fazer vistas grossas, e o estuprador lá, que também participava da jogatina na casa dela, abusava das meninas. Que coisa lamentável, lamentável, né, e esses três anos, quem é que vai repor esses três anos para as duas meninas? São três anos aí de abusos, né, sob o olhar, né, o olhar caolho por parte da justiça. É o fim da picar do negócio desse também. Mais alguma informação, Jéssica? Mota, a gente vai seguir acompanhando, então, esse caso, até também porque é importante que esses dois sigam presos, né, porque é essa avó que deveria estar protegendo, zelando pelas crianças, criando elas com amor e carinho, isso não é justo que ela seja solta e que volte a ter contato com elas. A gente espera que essas crianças agora possam seguir a vida melhor de alguma forma, né, com a ajuda também do Conselho do Telar e as autoridades lá da cidade de Uruguaiana. É, mas quando o assunto é judiciário, tudo pode acontecer. É igual fralda de bebê, tudo pode acontecer. Não é verdade? Obrigado, Jéssica. Até daqui a pouco.